DJ FPX é o bravo da putaria Putaria, putaria, putaria Vai, 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 essa putaria Taca bala, pega o lança Abate, abate, dê forte No passinho, tu balança DJ FPX é o bravo da putaria Para, 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 para tudo Apaga a luz Apaga a luz Que isso amor Apaga a luz Que isso amor Vai chuka ela 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 O DJ é do peixe, eu é o braço da putaria Mas apesar do que seu barrigue não tem jeito, né?